Hoje nós estamos aqui para enfrentar ele, o Naruto gigante e tentar destruir ele Eita, olha só ele tá jogando super poderes em mim, que loucura é essa? Vai com calma Naruto, espera aí Nós vamos tentar destruir ele utilizando apenas carros Olha só galera, o meu jogo bugou e aqui o chão tá transparente ó Mas eu consigo flutuar no chão e os carros também andam Então nós vamos gravar o vídeo assim mesmo porque esse mod tá bugado aqui ó O chão tá transparente, mas ele tá funcionando e nós vamos destruir o Naruto utilizando apenas carros Fica tranquilo Naruto, olha só ele já tá jogando super poderes E eu vou precisar da sua ajuda para destruir o Naruto Se você quer me ajudar é muito simples, você clica no botão de gostei, se inscreve aqui no canal E clica no sininho que o Naruto tá pistola galera E nós já vamos começar aqui ó, com esse caminhão de concreto para enfrentar o Narutinho hein Vem com a gente Naruto, vem com a gente Olha só, já vamos acelerar aqui ó Eita, olha o Naruto Tocou dois super poderes aqui no caminhão que já fez o caminhão sair quebrando para o lado Nós não conseguimos acertar o Naruto Ele já destruiu um pouco da pista aqui ó Ele tá pistola Pistola, joga o poder então em mim Naruto Ih, tá errando ó Eita Naruto, você tá ruim de mira hein Eita Me acertou galera Eu achei que ele não tava acertando Ele me acertou rapidamente Vamos ver aqui Alguma coisa que o Naruto não vai querer destruir Ah, esse carrinho aqui ele não vai querer destruir O carrinho é minúsculo Capaz que ele vai atirar nesse carro aqui Vamos lá Vamos tentar atingir ele de lado aqui ó Vamos lá sair acelerado com o carrinho Eita Olha só Eita Olha o que ele acabou de fazer com o carrinho Demoliu com o carro Naruto tá pistola galera Eu não sei como que a gente vai destruir ele Vamos pegar esse caminhão aqui ó Quem pediu uma entrega de madeira Alguém pediu uma entrega de madeira Tá chegando o caminhão da construção Vamos lá Já vai clicando no botão de gostei Que nesse caminhão aqui o Naruto não vai atirar não É pra construir a casa dele Toma essa Sua casa muito bem construída Naruto Eita Fugou tudo Olha só Bagaçamos aqui um pouco da capa do Naruto E da barriga dele Eita E ele ficou pistola Tá jogando super poder aqui acelerado E eu tô esquivando pra tudo que é lado Que loucura é essa Vamos que vamos Já vamos para o próximo hein O próximo vai ser um caminhão aqui do canto ó Já sei Vou pegar um caminhão de combustível galera Olha só Já vão causar aquela explosão aqui no Naruto Eu já vou acelerar não vai dar nem tempo Toma essa Naruto Uou Vai caminhão Explode Eita E explodiu na capa Era pra ter explodido na barriga do Naruto Mas acabou explodindo na capa Não tem problema Agora nós vamos pegar Deixa eu ver Um ônibus escolar Ninguém atira num ônibus escolar né galera Então tá tranquilo Tá suave Vamos pegar o ônibus escolar aqui E ir diretamente contra o Naruto Olha a roda desse ônibus A roda totalmente bugada Que loucura é essa Vamos lá Zoou Acho que ninguém atira num ônibus escolar Então tá tudo sob controle Nossa O Naruto bagaçou o ônibus escolar Uou Eu acho que ele previu a minha tática Que ele jogou três super poderes no ônibus escolar Agora nós vamos enganar o Naruto Com essa entrega de barco Quem comprou um barco foi você né Naruto Nós estamos trazendo o seu barquinho Toma essa Uou Te enganamos bonitamente Atingi aqui o braço do Naruto Cadê o barco? Pra onde que foi o barco? O barco simplesmente desapareceu Deixa eu ver Ih O barco sumiu Ah tá ali embaixo ó Ele bateu ali no Naruto E caiu E olha só o que eu acabei de pegar Um caminhão de sorvete Será que o Naruto vai atirar no caminhão de sorvete? Eu acho que não E é o seguinte A palavra secreta do vídeo de hoje Antes de eu continuar A palavra secreta é sorvete Todos vocês que comentar a palavra sorvete Vai tá ganhando coraçãozinho no comentário Então comenta agora mesmo Já clica no botão de gostei Se inscreve aqui no canal E clica no sininho Que lá vai o caminhão de sorvete Toma essa Naruto Uou Atingimos a mão do Naruto Nós conseguimos quebrar a mão dele galera Eu acho que ele não tem mais super poderes He he Conseguimos acabar com os seus poderes Eita Ele ainda consegue soltar poderes Eu não tô acreditando nisso Eu achei que tinha acabado com o super poder Porque a gente destruiu a mão dele Mas espera aí Vamos destruir um pouco mais Vamos pegar outro caminhão de combustível aqui E agora o negócio vai ser doido Porque ele não deve conseguir jogar tantos poderes agora Porque nós destruímos a mão dele né Então vamos lá Uh Quase cabotei o caminhão aqui Uh vai caminhão Você consegue explodir Uou Agora sim galera O negócio tá doido Eu acho que agora ele não solta mais poder Ou será que solta? Se você consegue soltar poder Então me atinge aí Naruto Eu aposto que você não consegue Vou ficar parado Vou ficar tranquilo Se você tem poder Joga aí Eita Ele jogou Só que jogou errado O Naruto não tem mais a mira Porque Eita Porque ele tá sem a mão Espera aí Ele tem a mira assim ainda galera Eu tenho que tomar muito cuidado com o Naruto Vamos pegar o caminhãozão aqui Nesse caminhãozão aqui Você não vai conseguir acertar não Naruto Não tem Que doideira é essa? Olha só o Naruto tá pistola Eita Já jogou aqui Olha só Empilhou tudo aqui os caminhão Que loucura essa O Naruto pistolou Porque nós destruímos ele E agora eu já sei o que eu vou fazer Tem aqui um carrinho um pouco diferente Um carro mais legal Que a gente vai atirar no Naruto É isso mesmo galera A destruição vai começar Porque olha só o que eu acabei de pegar Eu só tenho que alinhar aqui ó Alinhei Pronto Agora eu entro aqui Como é que faz pra subir a mira? Uou Subimos a mira Eita Ele viu que eu ia atirar nele Vocês viram o que ele fez? Jogou super poder em mim Eu não tô acreditando Agora já chega de brincadeira Vamos acelerar esse caminhão aqui Diretamente Contra o Naruto Toma essa Naruto Agora você vai ver Uou Destruímos aqui Bonitamente galera O negócio tá tenebroso A destruição tá completa Vamos aumentar aqui a condição do nitro Vai aumenta o nitro Aumenta o nitro Vai 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 Tô tentando aumentar o nitro Pra gente conseguir destruir ele mais Vai caminhão Uou Consegui aumentar o nitro Agora o negócio tá doido ó Travando tudo Porque a destruição tá sendo tenebrosa Eita Quebrou o caminhão Olha só Agora nós destruímos muito E ele nem conseguiu atingir a gente Com o seu super poder Olha só Ele tá errando muito A mira dele não tá boa E eu tô me aproveitando disso Olha só o que eu acabei de encontrar Outro caminhão de atirar E nesse aqui eu não vou dar tempo do Naruto pegar E conseguir destruir Eita Já quase quebrei o caminhão Vamos fazer o seguinte galera Vamos alinhar aqui com o Naruto Esse caminhão aqui E o negócio vai ser doido Toma essa E pronto Sobe sobe aqui Vai 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 Sobe mira Uou Toma essa Naruto E mais essa Uou Olha só galera Tamo destruindo o Naruto completamente Já vai clicando no botão de gostei Ele não tá conseguindo jogar o super poder na gente E nós estamos fazendo Uma mega destruição Do Naruto aqui Uou Tamo explodindo tudo Vamos tentar explodir o resto do braço dele Pra ele não conseguir jogar mais super poderes aqui Nossa Isso aqui tá realmente incrível Continua aí assistindo Que a destruição tá só começando Olha essa Naruto Toma mais essa Eita Ele tá jogando poderes aqui Só que ele tá errando Pra nossa sorte Ele tá errando Uou Ele roubou vários dos super poderes Porque ele não tava conseguindo enxergar E a mão dele também tá destruída Mas um dos últimos ali Ele conseguiu acertar Em cheio E destruiu o nosso carrinho Que tava atirando Agora eu já sei Vamos causar uma destruição Tenebrosa Com esse caminhão aqui De combustível Agora você vai ver Naruto Agora não tem chance Uou Voa caminhão Você consegue Voar Uou Destruímos Quase completamente O braço dele E a destruição Foi muito tenebrosa Eu acho que nós conseguimos Vencer o Naruto Você aí também acha Então clica no botão de gostei E clica num desses vídeos Que está aparecendo agora mesmo Aqui na tela